Yohohohoho, capítulo 915, foi bem legal, se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de One Piece, capítulo 915. Finalmente saiu, aguardamos a semana inteira e finalmente está aí mais um capítulo muito interessante, bem recheado, com diversas coisas pra discutirmos agora nesse vídeo. Se você não viu o do capítulo 914, deixa no card, dá um confere e já peço também que se for novo, se inscreve no canal, inscrito mangalático já adianta o like pra fortalecer. Começo dizendo que estou com saudades de ver o bando reunido, não me recordo agora quando foi a última vez que eles estiveram todos juntos e o pau quebrou como eu, vocês lembram? Eu não consigo me recordar agora. Está me deixando com saudade de ver, sempre se separam, sempre estão divididos. Acredito que agora em um ano vão se reunir e aí sim vamos ver todo o bando junto. Começando esse capítulo, se situa na cidade de Bolu, que parece um pouquinho Bolovo, né? Vem na cabeça Bolovo. Está rolando um torneio de sumô, está ocorrendo lá e Urashima, aquele mesmo que apareceu no capítulo anterior, está comendo dentro de um restaurante e conversando com o usuário de Smile. Essa Smile é a fruta do rato, ou conhecido como Mouseman. Na anterior tivemos o bate-gordo, né? O do morcego era o Batman gordão e agora temos o usuário da Smile e do rato, que lembra bastante o Topo Gigi. Se você for mais velho, com certeza vai se recordar aí do Topo Gigi e seus chinelos míticos. Se você for mais novo, ignore essa referência e vamos partir pra próxima. Durante a sua conversa com Mouseman, o Urashima menciona que ele quer possuir, ele quer a Kiko pra ele e Mouseman o aconselha a tomá-la à força. Como assim? Não entendi. E fazer uso do seu direito por ser um descendente de um samurai, o Urashima, lógico, fica muito contente com essa ideia, joga fora a sua comida, joga ela no chão, se apressa em direção ao dono do restaurante e exige. Eu amo Tanooks, então prepare um prato de Tanook com o que você tem aí com seu animal de estimação. Ou seja, achamos o Chopper, ele mal saiu do caldeirão da Brûlée e foi parar em uma panela em Wano. A cena muda pra o Tama que é levada pra uma residência. Lá dentro, um dos astros principais se revela, Holden, um usuário da Smile e do leão. Acertei, olha só quem diria, quem tava pensando que ia falar javali, eu acertei. Ele é um leão, mas é um leão um pouco peculiar, diga-se de passagem. Não é nada parecido com o que eu esperava pra falar a verdade. Achei que ia aparecer tipo Lion Man e apareceu, bem, apareceu isso daí. Na sua barriga ele tem um rosto de leão e esse leão tem sua própria personalidade. Ele sempre ataca o Holden com um golpe direto nas bolas aí quando eles discordam de alguma coisa. Estão cenas bem engraçadas. O motivo por qual o Holden se encostrou o Tanook foi por causa da habilidade dela. Ele tá interessado naquela habilidade que ela tem de domar animais. Ele manda um subordinado beliscar a bochecha da garota pra ver o que acontece. A cena muda pra Luffy e os outros que chegam ao portão principal da cidade de Boluvo. Bolu. Luffy grita em voz alta que eles estão lá pra salvar o Dama. E Kiko fica em pânico e detém. E nisso aparece um bando de Ronins pra confrontar o grupo. Mas Luffy nocauteia todos eles com o hack do rei. Aqui vale ressaltar um pouquinho sobre o hack do rei que ainda não foi de todo explicado. Sabemos que ele pode nocautear inimigos fracos e até mesmo quebrar algumas coisas como visto o Shanks fazer lá no navio do Barba Branca. Quem se lembra? E sabemos também que quem controla esse poderosíssimo hack, o hack do rei, possui a determinação de ser um líder ou um rei. Mas acredito que ainda tem muita coisa por trás desse poder que não foi mostrado. Fica até a pergunta aí pra vocês. O que vocês acham que é o mistério por trás do hack do rei? Existe mais alguma coisa além de apenas nocautear inimigos fracos e se tornar um predestinado? A serrei? Deixe as suas teorias aí no comentário. E quando eles chegam ao centro da cidade, um lutador de sumô. Random, totalmente aleatório, passa voando desacordado na direção deles. Luffy o intercepta com uma de suas mãos. Ao fundo da cidade está tendo esse evento, esse torneio de sumô. Onde qualquer pessoa pode participar e quem vencer vai ganhar 500 peças de ouro. Claro que pra ganhar, eles precisam derrubar ninguém mais, ninguém menos que o Urashima, o campeão. E ao ver a Kiko, ele se alegra todo, derrota facilmente outro lutador de sumô. E fica totalmente determinado em torná-la a sua noiva. Ele ordena então que os seus discípulos a levem até ele. O Urashima, ele é tipo aquele pit boy de balada que vai com 30 amigos lá na boate. Não sabe chegar na garota, puxa o cabelo, puxa pelo braço. No final, tudo termina em porrada. Você é o bichão mesmo, hein doido? O Kiko, a nossa Robin da Deep Web, tenta se esconder nas costas do Zoro. Mas ela é incapaz de esconder, porque ela parece um cipoca, aqueles 3 metros de altura. E não querendo cortar esses homens que estavam nus, o Zoro deixa eles passarem. E Kiko é facilmente levada. Pra você que tá chamando o Zoro de homofobes, ele não atacou por estarem desarmados. Seria uma desonra pro Zoro atacá-los. Isso é um código do buchido, viu galera? Tem uma frase que diz, a vida de alguém é limitada, porém a honra e o respeito duram para sempre. Vai Miyamoto Musashi. É, tá pensando aqui, eu lembro das referências. Kiko então é capturada e é levada. O povo da cidade fica muito irritado por conta de uma garota que trabalha na casa de chá. Uma garota da plebe. Estar ao ar livre ali na cidade. Urashima com raiva grita que não se importa se eles são plebeus ou servos e humildes. Ele tem a liberdade de escolher se vivem ou morrem. Urashima tenta abraçar a Kiko, mas Kiko desembainha sua espada e corta o coque de Urashima fora. Esse coque é chamado de Shonmagi galera. É de importância simbólica enorme no sumô. Tanto que cortar fora o Shonmagi é uma peça central da cerimônia de aposentadoria de um lutador de sumô. Ou seja, é uma coisa bem importante que a Kiko acabou de aposentar o Urashima. E o Luffy fica animadão porque as coisas estão começando a ficar interessantes. Enquanto o Urashima é o pit boy que vai com 30 amigos na balada. O Luffy é aquele amigo isquerinho que fica, Oh, vai deixar de xingote sem mãe. O Luffy é aquele cara que põe fogo ali, joga uma lenha ali só para dar um esquento. Bom, se o Luffy ficou empolgadão, fica a pergunta quem deve entrar no torneio para lutar contra o Urashima. Pode ser o Zoro, já que o Zoro não quis cortar ninguém porque estavam nus, desarmados. Zoro vai jogar lá com o Urashima, vai tirar um sumô com ele e eu acho que vai vencer fácil. Ou quem sabe o Luffy também usando o Gomu Gomu no Fusen. Quem sabe ele se equipare em tamanho e lute contra o Urashima. Deixa nos comentários quem você acha que vai lutar esse torneio contra o gigante do sumô. Zoro ou Luffy com a sua forma, Gomu Gomu no Fusen. Mais um capítulo interessante de desenvolvimento dos personagens. Conhecemos a smile do leão que é bem interessante. É um leão na barriga, personagem totalmente caricato. Personagem bizarro como só um piece sabe criar. E uma aproximação da tripulação parece que está mais perto. Pelo jeito o LoL não vai conseguir impedir que Luffy e o restante da galera cause uma confusão enorme. Alertando a Kaido que eles sim já estão lá para enfrentar o Yonko. Já adiantando que semana que vem teremos sim o One Piece sem folgas, sem feriados, sem pausas. Então vamos ter o capítulo 916. E vamos ver como vai se desenrolar. Se vai aparecer mais algum astro principal. Quem sabe uma calamidade, hein? Quem sabe o bando voltando. O dono do restaurante, o Tanuki que vai ser cozido. A galera toda vai se reunir. Adorei esse capítulo, bem legal. Me deixou com gostinho de que era mais. Acredito que tenha deixado você também. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, manda o like. Deixa nos comentários as suas teorias, as entrelinhas, as coisas que vocês viram escondidas ali. Pode deixar aí que eu vou pegando tudo e utilizo nos próximos vídeos. Mas por enquanto é isso. Muito obrigado por assistirem. Valeu mesmo. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos e fui.